e aí galera beleza está escutando as rodinhas do grilo já acabei de chegar do trabalho passei pegar um pouquinho de comida estou de folga amanhã em quinta então a gente vai fazer as gravações dos vídeos gravações não a gente vai editar os vídeos já estão onde eu já gravei vou tentar colocar o vídeo dos posição de répteis e da eu trocando a casa das carangueiras mas hoje o vídeo pra vocês eu vou mostrar eu alimentando os animais isso em geral tipo assim todos os animais não talvez todos porque nem todo animal comem na mesma hora na mesma como colocar isso tipo algumas as carangueiras vocês não vão ver comer hoje porque elas acabaram de trocar de pele então tem que esperar alguns dias até dar comida para elas e o crasset geico o lagartista de crista ela como de dois em dois dias grilo só com uma vez por semana então não dá grilo para ela porque ela já está com um potinho de comida dela eu comprei comida para ela hoje beleza então não vou falar muito aqui já vamos agora para o vídeo mostrar as carangueiras comendo rex o meu dragão barbudo meu leopardo gecko que tá lá só tá esperando tá com fome também eu vou dar comida esses bichinhos rapidão lá e descansar um pouco amanhã eu poder botar esses vídeos para vocês beleza então vamos lá é bom já coloquei o pó aqui nos grilhinhos aqui ó e aí a gente vai começar dando de comida aos répteis a começar pelo leopardo que tá no escuro porque ele gosta no escuro então bote no escuro não tem luz para ele então vou tentar fazer aqui é o impossível que é gravar e colocar comida dele ao mesmo tempo e aí e aí e falei para meus pais que é gravar agora estão aqui mandando uma zoada para ver que como é que eu vou fazer só tá só tem uns oito brilhos ali dentro e não viu ainda não acho que ele já foi a mulher então foi a primeira pescar aqui não coloco muito grilo não coloque tipo uns oito dez grilo porque ele não come isso tudo então ele deixe sempre deixe dois três mil e como depois não os grifos com gritando a noite toda a o segundo que a gente vai ser o único que vai comer grilo usar gato é rex e rex é um bolso de fomeRel calma tem que ser só um Lessoth Yella não vai cair no chão aí ó seu BOBO e aí do comple Pra ele eu dou talvez uns 40 grilos, eu não dou grilo todo dia, então 2 vezes por semana Então dou uns grilhinhos pra ele, isso aí depois eu limpo, só o pó, o calço não faz mal pra ele não, vou colocar tudo aqui, vou colocar no meio ali, pronto, depois eu vou lá em mim, pronto, agora vamos para os caranguejeros Primeira tentativa vai ser da nossa Irmínia, a nossa Venezuelana Tigre, não sei se ela vai estar de bom humor e se ela vai sair, deixa eu ver Ela está bem escondida agora, opa, vi a patinha dela ali, acho que ela vai pegar Não sei se ela vai pegar ou não, acho que a gente não vai ver ela, vamos para a próxima caranguejeira Nossa próxima caranguejeira vai ser a nossa Rear Horn Baboon, a nossa caranguejeira ficar na baboon Não dia de comida ainda, ela já fez sua tela ali, vamos ver se ela está interessada de comer Ótimo hein, comprei ela agora semana passada e ela já está comendo perfeitamente caranguejeira caranguejeira muito legal, muito linda, vou sair já que ela é um pouquinho maior, eu vou dar outra minhoca para ela, se ela quer pegar Não quis, então só uma mesmo, esta aí é a nossa babu africana Coloquei um grilo aqui, temos a nossa Aplopema Warwifi, bom Wifi, já acabou um buraco já, vocês vão ver no vídeo que eu compro aqui com ela, que ela me deu um pouquinho de trabalho, mas ela é muito rápida, o grilo agora não sabe o que faz, é uma espécie de caranguejeira familiar com a Aplopema Living Do, que é a nossa Cobalt, do que vocês viram antigamente, do mesmo país, e é bastante rápida E aí, vamos esperar esse grilo para lá agora, o grilo decidiu beber água O grilo decidiu andar agora, cara esse grilo não é bom E aí, vamos lá, o grilo O grilo de educação O grilo de educação Agora o momento de espera para ver que se move primeiro. O momento de espera para ver que se move primeiro. A nossa próxima canaguejeira, nada mais nada menos que a nossa belezinha. E uma Mexican Red Rum. Soltei sem querer, mas... Essa aqui nunca diz não a comida. Não, você está indo para o lugar errado, que é a Câmara. Sério que você deixou a minhoca descer? Eu tenho que pegar outra minhoca para você agora? Não, não. Aqui, a poça. Não, não. Esse aqui está um pouquinho escuro. Vamos ver se ela quer outra. Vou pegar uma minhoca para ela. Pegou também. Dos minhoca para ela. E estamos de boas. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima caranguejeira. Vou pegar uma minhoca aqui. E vamos ver se ela vai querer comer. Já ela, eu não tenho medo. É bastante dócil comparado com as outras. Falta. Vamos para a perna. Cuidado. Olha aqui a comida. Você tem que pegar a comida. Você pode ver que... agora tá cheio na boquinha dela não quis pegar eu acho que é isso mesmo ela está não é que ela não vou dar de comida ela se vocês verem que em cima também que é rosado está bastante bastante escuro com o marrom então ela perdeu muita cor então ela vai ter uma troca de de pele em breve beleza então colocar um grilo que escapou aqui então vamos para a última carangueira talvez o escorpião coloquei o grilo fui gravar mas que eu perdendo a chance do bote dela foi um bote muito bacana e bosta tá tá mas a nossa chevron sim idade chevron não sei se tá difícil de ver ela ela joga muita terra deixa eu ver aqui se dá pra não quero que bote bonito eu perdi agora o nosso semana que vem a gente vai fazer de novo vamos corpinho agora vai ser o último para vocês poder ver ela melhor a nossa caranguejeira do vietnã tigre porque depois só se ela sair para pegar comida mesmo porque quando elas fazem esses buracos que é difícil de velas vão ter que aproveitar então como eu falei não vou dar de comida essas caranguejeira porque vão trocar o de pé ou ainda vão trocar de pele está maior aqui a nossa gbb green bar blue a nossa vocês vão ver ela bastante bem no próximo vídeo que eu vou gravar quando coloquei ela aqui na casa nova dela vou colocar aqui a nossa acho que é pouco e letaria metálica nossa pi metálica quando vocês vão ela no potinho melhor depois esse daqui tá com muita teia lá então com certeza vai trocar de pele em breve e aqui trocou de pele também foi nossa acabou de correr para o buraquinho dela então não vou botar comida para ela nem mexer com ela a nossa OBT muita teia também muito teia também acostumada a fazer bastante teia mas em breve vai trocar de pele e aqui trocou de pele também foi a nossa acabou de correr para o buraquinho dela é só o Buraquino o Buraquino a Durãinha Mexicana a Durãinha Mexicana Durãinha pelinho caixados também conhecida como a Mexicana que é do cabelo da cabelinha dos caixados e ali tem a pele seca dela bom vamos para o Scorpion agora bom o último animal que eu vou mostrar bom, vou mostrar para vocês vai ser o meu Scorpion Asiático Preto E vocês estão esperando o vídeo Que a gente vai conversar sobre ele Muito legal Não sei se ele vai querer comer Porque normalmente eles só comem De madrugada O que é chato Porque eu não quero estar acordado As duas horas da manhã andando de comida Pra ninguém Então eu vou botar aqui na pata dele Se ele segurar E ele automaticamente começar a comer Porque ele vai comer Se não, porque ele não vai querer Segura Segura a comida Ele vai se segurando e soltando Como eu falei Eles são Muito Chatos pra comer Você vê ele não Ele não ataque nem nada Safado Fica com a posição de Defesa dele Mas Eu acho que ele não quer comer Eu não vou encher o saco dele Ele não quer comer Então Talvez de noite Eu dê de comida pra ele Senão Não rola Mas é um cara bastante Legal Tô tentando Pegar um bom Uma luz aqui Legal pra mostrar pra vocês Gravar de noite É muito ruim Então nós temos que fazer esse vídeo depois Falando sobre esse cara aqui Muito legal Beleza Então Tem mais um animal pra mostrar pra vocês Daí Já basta por hoje Galera Olha o tamanho que esse gordo Tá Aquele cara pequenininho Que vocês viram no vídeo Há muito tempo atrás Opa Agora Deu aquele sublinho Nas minhas costas Aqui Trouxe ele pro meu braço Aqui Deixa eu ver se ele fica quieto Agora Pera aí Opa Cai não Você viu os grilos Olha lá Olha o tamanho que esse cara A gente tem que fazer um vídeo Sobre ele também Mas não deu tempo até agora Pra fazer Tá enorme Eu acho que é um macho Não sei se é um macho ou uma fêmea Tem que olhar ainda Mas tô achando que é um macho Muito legal Nossa lagaxixa de Cristo Então é isso aí galera Eu vou colocar ele de volta aqui Pra vocês verem pulando E daí Vamos acabar com o vídeo Vamos colocar o nosso amigo Pulador de volta na jala dele agora Dá um pulinho pra galera ver Preguiçoso E não pulou Tô falando Deve haver um vídeo desse Pra vocês aí Não que eu não queira gravar Eu amo gravar esses vídeos Pra vocês É que normalmente Eu estive trabalhando E dormindo Trabalhando e dormindo Então Tô assistindo de folga Vou agitar esses vídeos Pra vocês aí Daqui pra semana que vem Meu horário pode trocar Então eu vou trabalhar de manhã Então eu vou ter a tarde toda Pra gravar pra vocês Beleza Então fui Um abraço Espero que vocês estejam Tendo um ótimo dia Que hoje é o QT Você pode estar vendo Na quarta, na quinta, na sexta Está vendo no fim de semana Que vocês tenham um ótimo fim de semana Beleza Então falou Fui Tchau